Salgueirando na Avenida Que chama que eu vou Salgueiro de corpo fechado Alô academia Energia salgueiro Tenho corpo fechado, sou salgueiro Bem melhor e pior, apenas diferente Protegido por céu, de noite e de dia É o malandro da nossa academia Tenho corpo fechado, sou salgueiro Bem melhor e pior, apenas diferente Protegido por céu, de noite e de dia É o malandro da nossa academia Olha que eu vim Vim das terras de Marejo, torcia lá em Amandiga Magia que magia da coroa Te chamou, já com meu corpo fechado No colar, nunca me engana Trabaixado na olhada Trevis de balanandã Queimba branca e enganada Alegrinha que vem vem Para o mundo da estrada Não é da chave, não é da chave De medo, perdoe o mangueiro Sarabaco, meu perreiro Contilégio pra amor Trazer para o corpo e a alma Vencer contra o encanto e quebranto Com patua, aminogama Reino perdoa Contilégio pra amor Trazer para o corpo e a alma Vencer contra o encanto e quebranto Com patua, aminogama Reino perdoa Finete Finete no chapéu é proteção Moreno que tua gente saía No sertão Envoltado uma carambira Virgulinho, ferreiro, marrião Vagilância Vagilância Força sobrenatural Os seus encantos maracanã do ar coral Beijo, remê Beijo, remá A lua pro canjene Beijo, mestre, trabalhal Beijo, remê Beijo, remá A lua pro canjene Beijo, mestre, trabalhal Na Bahia, os orixás Terra do Camandão Vente e fogo saudável No sagrado e na fé Vejo o carinho Odo e vida Na encruzilhada Salgueirando na avenida Tem o fogo fechado Sou salgueiro Bem melhor e pior A pena diferente Procedido do céu De noite e de dia É o malandro Da nossa academia Tem o fogo fechado Sou salgueiro Em melhor e pior A pena diferente Procedido do céu De noite e de dia De noite e de dia É o malandro É o malandro Da nossa academia É o malandro É o malandro É o malandro É o malandro Se mete no chapéu É o malandro É o malandro Moreno Que tu acha que se saia No sertão Revoltado uma caminha Recorriu Segredo marfial Vagilão 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 Sou salgueiro, é melhor e pior, apenas diferente Protegido por céu, de noite e de dia É o malandro da nossa academia, tem o corpo fechado Sou salgueiro, é melhor e pior, apenas diferente Protegido por céu, de noite e de dia É o malandro da nossa academia, tem o corpo fechado Sou salgueiro, é melhor e pior, apenas diferente Protegido por céu, de noite e de dia É o malandro da nossa academia É desse jeito